E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte manos, essa semana, esses dias aí, né, eu peguei covid, ainda tô me recuperando, foi a primeira vez que eu peguei, né, e não fiquei mal, mal, mas tive que ir pro hospital e tomar inspeção, remédio na veia, é muito ruim, enfim galera, por isso que ficou vários dias aí sem vídeo no canal, tava com a voz ruim, tô me recuperando, pode ver que a voz tá melhorando, e é isso cara, bom, deixa o seu like, comenta alguma coisa aí, e seguinte manos, é, é possível, tô ligado aí que tem muito speedrunner, é, que zera jogos em, o último que saiu foi o Elder Ring, né, com os caras terminaram em 12, putz, não sei, íntime, será que isso é possível no GTA, mano, em 5? Não sei cara, vou, eu vou dar play aqui, vou deixar o vídeo original na descrição, beleza? E aí no final vocês comentam aí se realmente isso é possível ou não, ó como vocês podem ver aí, é a primeira missão do game, né, missão do prólogo, vamos ver o que que acontece aí pro cara zerar em 5 minutos o game, é, bora lá, ó lá, ah, é tipo um tutorial ali, ó, vou pra, pra tirar no extintor, é tipo um tutorial, é, depois vocês tentam aí, tá, 30 segundos em frente a, a árvore, ah, pegou uma chave, 30 segundos no, na árvore de Natal, você viu que ele pegou uma chave ali, a chave da onde? Ah, porta de segurança, a chave que vai abrir essa porta, ah, vai abrir a porta, ah, olha aí, abriu a porta de segurança, pegar o cartão na mochila, cartão amarelo na mochila, mochila tem um ponto de interrogação ali, mano, ah lá, pegou, é, fim de Frozen Allen, assim, como assim, mano, tô entendendo, beleza, passou ali do, tem uma coisa em relação aos aliens, vai ter aquele alien que fica no gelo, mano, é, o alien que fica no gelo, tá aqui, mano, é, entramos a crýchada, eu acho que ainda é uma chave nessa chave, ateurselman como assim, eu verbi, Gud neve 알见, pegou, pôde na rua, Paulinho indicated, Não하시는 gichis, golfeada, eu sei se você processou a missão sobre ele, eu sei, tá meta na marcha, eu concluí que é penser, mandando a tunnel, eia enquanto chave aqui para o vencedor, eu acho que vou acreditar каждi, ца vad documented, GRANDE, emp integrando quando eu Bur ressarguei no deserto, e como assim mano e caraca aquela mochila tem a ver com com esse ali aí mano e a texta acionar correto ala zerou o jogo por quantos minutos 3 minutos mano foi 3 minutos tudo bem que ele deu uma editada ali e isso cara lá lá chegou um helicóptero cara essa música que se eu não me engano acho que tem direitos autorais deixa eu baixar aqui um pouquinho zero mano como assim velho oi e aí oi a foi pelo santos oi carros habilitados carros habilitados apareceu um monte de conquista ali mano e aí do cara ala ala e aí e aí e aí ah lá três minutos mano oi oi e os três três minutos com o maicon com franklin zero com franklin aí ó oi 11 com franklin que você não joga né no prólogo do jogo com trevor 3 minutos e 35 como assim cara e suas missões feitas a lá Isso Você é o clube Agora eu não sei essa referência aí não E o Brad, né? Tem que tá vivo o Brad O Michael tá diferente, né? Esse cabelo aí, mano, nunca vi Olha lá, vários carros liberados, né? Apareceu ali, né? Quando finalizou o jogo Três minutos, mano Caraca É, vários carros na casa do Michael Até um heliponto Fotos Viu que o cara mostrou até a estatística ali, mano, do jogo Caraca, que loucura, mano Ó, tem uma entradinha ali, ó, bonitinha Três minutos Três minutos quebradinho, né? Mano Tá aí Três minutos, mano Eu vou deixar o canal do cara que fez esse vídeo, galera, aqui na descrição E ele mostrou estatísticas, mano Eu acho que deu aquele, né? Aquele miguezinho, aquele miguel Mas, enfim Qual game que você curte speedrun Esses caras que zeram o jogo rápido É, como eu disse pra vocês Normalmente os caras sempre bugam o jogo, né? Pra zerar o jogo tão rápido Eles quebram o jogo todinho E os Dark Souls Que o pessoal consegue fazer bem, né? Eu vi o Sekiro O cara terminando o jogo rapidão Pulando várias partes E o último foi o Elder Ring, né? Que o cara conseguiu 12, 15 Se eu não me engano Não sei quanto tá o record E o cara faz Os caras vão lá, atualizam O jogo mexe Não dá pra fazer mais Até descobri outro método Mas, o que foi isso? Foi um bug O que o cara fez Ele fez pra zerar o jogo Em 3 minutos, mano Mas, enfim, galera Tô me recuperando aí Pra trazer mais vídeos pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, comenta Tamo junto Fui!